E aí Guilherme, estamos aqui nesse momento especial, no dia mais curto do ano, no solstício, visitando Stonehenge. Vamos ver com os visitantes ilustres. O DG, qual a sua declaração sobre Stonehenge? Mais curta, porque realmente nessa ilha aqui só chove, faz frio e tem duas horas de sol. Mas eu posso fazer um contato breve com os druidas, eles falaram que já tá na hora da gente embora, que tá fazendo frio demais. E aí Guilherme, qual o seu comentário sobre Stonehenge? Esse comentário, eles saem em contato com os druidas. Aqui vamos perguntar para a druida, druida móvel. Lorena, depois de nítia atlântica, o que você acha sobre Stonehenge? Eu acho que o meu namorado tá doído. O DG, Adão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!